Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxigênio Nour Included E nós estamos no ciclo 11 com 37 mil calorias, a gente não pode querer achar que está bom porque a gente não plantou nenhum cogumelo ainda O ideal é que até o ciclo 12 iniciemos a plantação de cogumelos, então vamos iniciar a nossa plantação de cogumelos o mais rápido possível Deixa eu só ir atrás aqui de umas sementes Aqui, deixa eu já pôr para colher esse caniço aqui antes que eu esqueça Aí beleza Vou já colocar aqui para pingar uma água Prioridade 9, ativar a rota e engarrafar E deixa eu ver como é que está as pesquisas, eu estou pesquisando Tá, eu estou pesquisando modulação térmica Eu preciso me preparar aqui para quando esse cloro sair daqui, né Vamos colocar esse clorine scrubber aqui, eu vi que esse clorine scrubber aqui ele é extremamente apelão, viu Ele é um ponto fora da curva nesse negócio aí porque ele puxa de muito longe o cloro Puxa de muito longe, como é o mod, né, vamos... Eita, muito rápido aqui Muito rápido Certo? Vou abrir aqui Abrir aqui e vamos começar a plantar... Opa, tem mais cogumelo ali em cima Abre aqui E abre aqui Certinho Vamos logo estabilizar essa comida A gente vai começar a entrar na parte já de... De descer, né Começar a descer Decidi ainda como vou descer Tá, essa base aqui do meio aqui eu nem decidi ainda como é que eu vou fazer ela Mas eu sei que ela vai ter 50 blocos daqui para baixo e 50 blocos dali para cima Então, 50 dá mais ou menos... Dá mais ou menos não, dá exatamente aqui, ó 50 dá aqui Plantagem aqui Temos 4 sementes Iniciar essa plantação Aqui eu vou copiar as configurações Para poder... Isso, beleza E vamos acelerar Essa parte aqui, né Essa parte aqui toda vamos acelerar Tem outra coisa que eu errei também, né Eu errei o refeitório, né Esse refeitório aqui Tá errado, pô Ele nunca vai fechar uma sala Porque tem uma abertura de escada aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse bebedouro para cá Vou passar esse vaso para cá Vou deletar esse vaso aqui Se der tempo Você escavou aqui Tá escavando Ótimo Vamos acelerar de vez Agora é 1 minuto por ciclo, né Nessa aceleração Deixa eu ver Aí, agora estão trabalhando direitinho Vou colocar esse clorine scrubber aqui Para detonar o cloro Estão aplantando Fecha aqui Fecha aqui Esse aqui destrói Prioridade 9 aqui Essas duas portas vão para o saco E aqui vem duas portas para cá Aí a gente fecha essa linha Aqui em cima aqui Sem problema Aqui a gente está sem bônus E aqui tem uma abertura Que eu não me atentei a esse detalhe Guardando no meio de filtração Eu vou até Deixa eu ver Deixar aberto aqui Eu vou colocar a prioridade 9 Vocês vão ver o que ele vai fazer com o cloro Olha a distância que ele puxa o cloro Ele puxou o cloro até aqui Olha isso É muito roubado esse negócio aqui Deixa eu ver se chegou alguém aqui Interessante Aspirador de ar Gastrofobia 5 de manuseio Legal 5 de manuseio é legal Dá para brincar Deixa eu ver aqui Quem é que pode ser Marcelo Oliveira Foi o último a fazer um comentário aqui Marcelo Oliveira Seja bem-vindo, mano Deixa eu ver Aqui Pronto Prioridade 9 aqui O águia detonou o cloro inteiro Ele está comendo o cloro aqui Vou até deixar aberto Cloro não é problema Que esse Chlorine Scrubber Chlorine Scrubber Arregaça tudo, mano É, eu só não queria Eu estou com 6 duplicantes, né Ah, eu tenho cama já o suficiente Beleza Como é que está a pesquisa? Hum, modulação térmica Está quase acabando Depois eu vou pular direto lá Para o item de limpeza da base Vamos ver se fechou aqui O bônus Ainda não Tem que plantar ainda aqui Plantinha de urtiga Prioridade 9 Aqui eu mando ele entregar líquido Engarrafar ativado Deve ter fechado o bônus ali Não, porque ainda falta aqui Aí, beleza Vou até quebrar aqui, ó Para esse cloro subir E E aqui Olha lá, ele comeu todo o cloro Sobrou nada de cloro Muito roubado Fecha aqui Planta mais cogumelos Dá prioridade aqui A gente tem que dar prioridade alta Aqui nessa bagaça aqui Não pode Deixar de lado os cogumelos Vamos atrás de mais sementes Até Tem mais aqui Tem mais aqui, ó Cava ali Aqui não tem mais nada Ok, deixa eu ver Vamos para a destilação Para liberar os banheiros Pode ser Pode ser Destilação Depois eu vou para cá Para o armazenamento inteligente Não, eu vou para o armazenamento inteligente Para eu liberar aqui O dispensador automático E a gente começa Já dá um Dá um grau na base Não deu tempo Não deu tempo Não deu tempo Puro para a bexiga Aí, está ótimo Como é que está aqui os vitais Esse povo está comendo pouco, hein O que está acontecendo? Tem ninguém doente? Ok, cloro não vai mais entrar aqui Tira aqui Coloca aqui Copia as configurações E aqui Ih, caramba Fiz besteira Deixa eu colocar de novo Colocar ele de novo aqui Que ele voltou a soltar cloro Eu tenho que colocar a barrela em algum lugar Tem que colocar a barrela aqui Eu não dei profissão para o Marcelo, né Ele vai entrar como Engenheiro Ótimo Orgânico Não Minério consumível Barrela Prioridade 9 Tá porcaria Fecha aqui para finalizar Já tem cogumelo Já agora O local de cogumelo Para ser plantado Deixa eu fazer já aqui Umas 20 toneladas Para deixar pronto 10 toneladas De cobre pronto Depois não precisa Ficar indo atrás É que eu fui no lugar errado aqui É o O Emerson Já pode ser mineiro O Juan Já pode ser chefe E o Roberto Já pode ser cientista Ótimo Agora eu posso cavar Abissalito O que é que não alcança aqui? 3 de altura Dá uma olhada aqui Nas prioridades Certo Certo Marcelo Oliveira Operar Muito alto Eu nem vi se eu joguei água Aqui dentro Mas tá bom Vou ter cogumelo já Quando chegar a hora De ter cogumelo Já vou ter já Ficulo 15 Já vai pegar mais cogumelos Deixa eu trazer para cá Já Fazer outro armazenador Aqui Como é que tá a pesquisa Beleza Fazer nosso poste Já O que eu tenho aqui? Tenho 7 toneladas 8 toneladas Pronto É o postezinho Já no esquema Já pelo menos De um lado Ovo de mucura Cavar aqui Que tem mais coisa Escondida Aqui Aqui faltou pingar água Água Prioridade 9 Ativar Para cá eu estou trazendo Terra poluída E barrela Agora eu posso tirar Essa tranqueira daqui Certo? Certo Porque eles pegaram A barrela automática Dali e colocaram ali dentro Vamos ver se vai entrar Mais alguém Culinária Atlético Caipira Não Outro caipira 3 toneladas De carvão Sejam mais duplicantes 5 de bombeio Bondade é muito inútil Né mano? 3 de Atlético 3 de Culinária 5 de bondade 1 de Atlético 2 de Atlético Eu vou pegar O Luan Deixa eu ver Quem foi Que fez o penúltimo comentário O Gabriel Ballardin Olha aí o Gabriel Mano Deu tempo que eu não vi Não vi o Gabriel Numa base Nem que eu consegui escrever Aqui né Aí Gabriel Ballardin Nosso famoso Guilherme Balestrin Seja bem-vindo Mano Ele vai entrar Como office boy Põe o chapéuzinho A Jana Já pode ser Arquiteta Não Vou colocá-la como office boy Pra ganhar um pouco mais de força também E o Barry Já pode ser mensageiro Ótimo Como é que tá a pesquisa? Faz lá Depois dessa pesquisa Eu preciso liberar Aqui ó Os reservatórios de líquidos Até o aperfeiçoamento Não sei Não sei Eu preciso pelo menos É Destilação Na verdade Pra eu já liberar os banheiros Bastante DRECO Vacilando Aqui né Tirei a torneira daqui Não Tá ótimo O melo aqui Não tô trabalhando hein Vou trazer pra cá Não é semente Não é semente Ingrediente industrial Um pouquinho de cloro aqui Continua abrindo Vamos atrás de cogumelo Terminou a pesquisa já Vacilando Vamos liberar a destilação E deixa eu ver onde é que eu vou jogar esse lixo aqui Pra começar Mais embaixo Jogar é melhor né Aqui são os dois banheiros Eu vou jogar por aqui Por enquanto Pensador automático Deixa aqui por enquanto Depois eu arrumo outro lugar Pra colocar as coisas Dá um sentido na vida desse povo É Aqui é Coletar somente Tudo Em prioridade 5 Colocar aqui Só dá pra limpar Onde tá Onde é alcançável Eita Mas que Barulho chato Escassez de comida Agora começou a ficar perigoso Quantas calorias eu tenho 4 mil de nabo E já tenho cogumelo frito Tem muita Mucura E DRECO Aqui pra matar Não é problema não Limpar essa área central Aqui Aqui ficou com 23 Pegando aqui como base Isso aí 22 23 Vai ter aqui É um padrãozinho Né Aqui tá a pesquisa Ótimo Já limpa aqui também Depois Já vou liberar os banheiros Tô limpando aí mano Quanto mais cavar o bioma do limo Maior a chance de encontrar Semente de cogumelo Tá preso aqui Tá travado aqui O dióxido de carbono Vamos liberar ele aqui Na verdade É Aí Deixa eu dar uma fuga aqui Pra esse dióxido de carbono Que ele tava me travando Aqui Não dá nem pra ver os gases Tá Agora vamos pensar nessa água aqui O que eu aprontar com ela Preciso liberar aqui O reservatório de líquidos Pra começar Ok Terminou a pesquisa Vamos liberar já aqui Direto o aperfeiçoamento melhorado Consigo clicar Que beleza Aí E aí aqui a gente põe os reservatórios Deixando um espacinho Pra uma decoraçãozinha Tem duplicante morrendo de fome Tinha Vamos fazer um omeletezinho Matar os bichos também Ah Antes disso Deixa eu fazer a pesquisa da geladeira Antes que eu me esqueça Abre aqui Abre aqui Abre aqui Beleza Mantenha os caniços aí quietinho Mais um broto aqui Pra ajudar a gente Tá indo bem Tá indo bem Tá chato esse barulho Hein mano Comida aí mano Só comer ó Tem carne Tem cogumelo frito É eles estão trazendo Beleza Estão trazendo pra cá Todo limo Mas vai sair bastante limo Nessa brincadeira né Então eu tenho aqui Quatro armazenadoras Cada um vai ganhar Vinte toneladas de limo Tem espaço de sobra Vamos ver se entra mais um Que seria o último duplicante Desta base aqui né Mas aí eu poderia pegar mais duplicantes Pra já preparar pra próxima Narcoléptico Tripofobia E roncador Roncador não vai me Faz tempo já que roncador Não faz diferença né Ainda mais com essa distância Que tem a cama Quem vai ser a Maria Pode ser a Suelen Não vou lembrar o sobrenome dela Mas ela sabe que é ela Seja bem vinda Suelen Vou colocar você aqui O que você faz de bom Corre bem Então office boy Beleza Todo mundo empregado Oitavo duplicante Muito bom Tem mesa pra todo mundo Não tem banheiro ainda Vamos providenciar o banheiro Pesquisando já a geladeira E depois vem o banheiro Quem tá morrendo de fome A Jana A Jana está morrendo de fome Mata os bichos tudo aí mano Pronto Agora tem comida de sobra Até o cogumelo Deliberado Deliberado Vou continuar aqui Delineando a base Provavelmente eu faço Quartes individuais Nesse save Por quê? Porque eu tenho aqui O mod aqui De poder construir As decorações de luxo Tá vendo? Tem a lâmpada de teto Tem a lâmpada de lava Tem o salt lamp Tem a mesa Tá vendo? O bicho tem muita coisa legal Aqui pra fazer uns quartinhos bacana Tá vendo? Então agora até que vale a pena Fazer Um negocinho Trabalhado agora A decoração Até vale a pena Deixa eu abrir aqui Agora Olha que beleza Que eu prontei aqui Já comi um bioma De lima inteiro Já quase Ficou de bola O dióxido de carbono Agora desceu Tá acumulando aqui embaixo Eu queria mais cogumelos Eu derretei esse bioma De limo logo Tá aqui Aqui vai ter a parede Eu vou deixar um espaço Então vai ficar aqui Vamos colocar aqui Um bagulhinho de cloro Um comedor de cloro Esse aqui é o verdadeiro Comedor de cloro Esse aqui é só deixar O cloro entrar na base E colocar esse aqui Embaixo Isso aí você não tem mais problema Com cloro nunca mais Tá, tá na hora de começar A pensar num duplicante Pra... Num duplicante Num replicante É, tá certo Duplicante Tô confundindo tudo Tá começando a... Chega a hora de pensar Num duplicante Pra mexer com a decoração Porque... Os quartos Por enquanto Vão ser esses Mas depois Com certeza Vão ser individuais Como é que tá A pesquisa aqui Tem o que eu tô pesquisando Selecionou a pesquisa Que doideira é essa, mano? Deixa eu ver aqui Quem é meu duplicante Que é o Barry, né? O Barry é o corredor Vamos colocar ele Pra armazenar aqui no talo E aí ele vai ficar Armazenando o tempo inteiro Correndo igual um maluco Pra cima e pra baixo Esse aí é nosso escravo, né? Abre aqui Aqui vai ser... Por enquanto eu vou fazer assim Só pra limpar a área mesmo É que se eu tirar essa ponta aqui Eles não vão conseguir subir na escada Água poluída Pra onde eu mando ela agora, mano? Morrendo de fome Pera aí Comida, Hammerson Por que você não tá indo com... Hum, tá preso Tirado pra comida? Geladeiras... Aqui, velocidade? O que eu gosto? Tem mais pontos pra distribuir Aí, beleza Tô indo mais rápido Nesse pedaço aqui Pra gente não perder muito tempo Com a construção dessa primeira base aqui Já estabilizar ela Deixar no esquema E o Barry tá se matando aí Guardando as coisas Deixa eu ver se tá pesquisando agora Ah, agora tá Essa água poluída Não tem nem o que aprontar com ela Agora eu tenho o... Ainda não tenho, né? Mas eu vou ter a célula eletrolítica De poder transformar a água poluída Em oxigênio poluído E... E hidrogênio Mano, para com esse negócio De morrer de fome, velho Hum, acho que é o tempo Pera aí, já sei o que que é É o meu tempo aqui, ó Eu esqueci de... Vou mudar aqui um... Uns dois de moral pra eles Esqueci desse detalhe Por enquanto tá ok, né? Vai essa área aqui Essa água eu preciso decidir ainda O que eu vou aprontar com essa água Vai ter um pouquinho de cloro aqui em cima Vou colocar um bagulho de... De remover cloro aqui Ele vai fazer a limpa aqui em cima É cloro ou é oxigênio poluído? É oxigênio poluído Tô vacilando Se fosse cloro eu tinha descido já Ó, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá esse... Como é que é apelão esse negócio Vou colocar um aqui, ó Será que é bom? Se não é bom, eu pego Se não... Não, nenhum deles é bom Nossa, dois anêmicos E um braço de lábio É pra não pegar mesmo É bom mudar esse bloco aqui Pra um bloco de malha Aqui Meu Deus, mano Já tá dando longas viagens já E as configurações pra cá Beleza Nossa primeira cozinha tá... Acredito que pronta Fogumelo frito Já tá de boa Tá ótimo Observatório de líquido Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui Deixar um espaço entre cada um Certinho Não, não deu certinho não Vou fazer isso aqui Agora deu certinho Escassei de comida o quê, mano? Tá faltando aqui? Olha, a temperatura corporal me pegou aqui Ok Vamos fazer o seguinte então Passa os cogumelos pra cima E ali já dá pra plantar E desplanta aqui até a temperatura Ficar boa de novo Tá, vamos começar a puxar essa água aqui logo Fazer um buraco aqui Eu põe a bomba aqui embaixo Cadê a bomba? É aqui, né? Não dá pra pôr Eita Foi ou não foi? Mano, por que você tá subindo pelo poste? Ah não, você tá de sacanagem Não é possível um negócio desse Ah tá, pelo menos depois que sai da água Eles trocam, beleza É muito bolo, mano Muito bolo, mano Pano líquido Beleza E aqui já sai Direto pros banheiros Aqui E aqui E aqui Beleza Botou aquela energiazinha Vagarzinho A base vai ganhando forma Então não precisa Preocupar, mano Ótimo Aqui já essa fumarola tá parada É muito ruim Tem que ir lá, mano Como é que se eu abrir aqui Eu acho que isso aqui Não vai aguentar o tranco Mas eu vou ter que ir lá Desliberar essa fumarola aqui Vai antes que escurece Não deu tempo Cresceu Tá, como é que eu vou aprontar aqui agora Com esses banheiros Olha, sem morrer ninguém Olha, olha Deixa eu diminuir a velocidade aqui Tem alguém preso Se ficar preso no escuro Vocês sabem que é GG, né? O que eu vou fazer aqui agora Refinar O filtro de água Eu tô com o modo instalado Que ele é dinâmico Tá, então ele não altera A temperatura da água Só que com o tempo Eu vou ter um aumento Dessa temperatura Porque os banheiros Produzem um pouco de calor Ó Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá funcionando Esse bicho Maluco Apelão aqui Vocês vão ter uma ideia Eu poderia até Aproveitar Esse espaço aqui Lateral Pra plantar o lírio milagroso E a pimenta coquinho, né? Olha só o que ele fez Ele desaparece com o cloro, mano É muito rápido É muito rápido Muito apelão Olha aqui, ele tá comendo Tudo o cloro aqui embaixo Aqui, ó Acesse de comer do que, mano? E aí, ninguém vai vir aqui? E aí Esta água aqui Por enquanto Eu vou usar o cano De rosa Sedimentar Mas vai ter um aquecimento Zinho aqui Eu quero ver Quanto vai aquecer De bola Um tapelão Bom Beleza É isso aí Finalizando esse episódio Por aqui O próximo duplicante Que é entrar A gente já começa A tentar Puxar mais um pouco Pro lado aí Da decoração Já tô Zerando aqui Um bioma de lima inteiro Quase todo escavado Só não escavei todo Porque ainda tem Essa água poluída E eu tô decidindo Ainda o que eu vou fazer com ela Beleza? Então A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Legenda por Sônia Ruberti